Música 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 Me dê aqui a tua mão Pra que você possa sentir O bebê puxado, meu Paranel, chegando lá Desperto de mim, olha Deus, meu Pato, minha amigura, ajuda a claro Fechei, bora, daltinho, ó Pato, meu coração Pica cheia, meu Pato, meu trabalho Pra você Me dê aqui a tua mão Pato, meu trabalho 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 Que você me faça bem Não sei se eu não me der Seu telefone Vem lá pra minha vontade É pra ser um beijão Minha flor Aqui no salão Eu gosto em você de ver Minha amortização Você me arrasta Minha roupa Você me dura Eu gosto em você de ver Que é esse amor Minha flor Aqui no salão Eu gosto em você de ver Minha amortização Você me arrasta Minha roupa Minha Meyer Eu gosto em você de ver Minha Minha amortização Você me arrasta Minha e me arrasta Minha loupe Minha amortização Deixando aferro Ya admiration Você me faz Hat men Você vai te dar Eugendei Abaixo Minha 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 Chapa 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 wanna swing ya Chapa 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 A CIDADE NO BRASIL Música Vouилиon saforo aqui e tômando eu vou ferir a torna do bсыл Que só quero no volume Eu vou botar-los-me no bairro Eu vou botar-los-me no bairro interjecto eu vou botar-los-me no bairro Música 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 Música